Depois de um episódio ocorrido em novembro do ano passado, a vida deste homem foi arrasada. Minha ex-mulher, ela fala que eu estava saindo com um garoto de programa, gastei dinheiro todo dia com garoto de programa. E na verdade estava trabalhando. Um casamento de mais de 15 anos, acabou. O homem, que trabalha como motorista de aplicativo há cerca de três anos, conta que naquela noite recebeu um chamado para uma corrida. Ele teria pego uma pessoa, um travesti, segundo ele, aqui num posto de gasolina às margens da BR-060. A corrida indicava que ele iria para a região do Parque Oeste Industrial. Então, o motorista levou a pessoa até lá. Chegando na entrada do setor, o travesti teria anunciado o assalto, encostado uma arma de fogo no motorista. Dali em diante, ele viveria momentos de terror. E já tinha outro carro, um Sandeiro Prata, com outros travestis dentro, esperando. Aí entraram mais um para dentro do meu carro, me obrigaram a entrar dentro do motel. Passando alguns minutos, entraram mais outro travesti. Só falavam assim, a gente quer cartão, a gente quer cartão. Prejuízo alto. Em menos de cinco minutos, eles passaram cinco mil reais, três mil, mil e quinhentos, quinhentos reais, cento e cinquenta, duzentos e vários outros. No cartão foi dez mil e setecentos reais. Depois disso tudo, os travestis saíram. Deixaram preso lá dentro do quarto. Eu entrei na nossa salinha, que eles deixam a toalha e isso tudo. Quebrei aquela porta, saí no corredor pedindo socorro para todas as pessoas que tinham lá no motel. Ele conta que registrou um boletim de ocorrência na polícia. Agora o que ele pede é que, no mínimo, os ladrões que o roubaram paguem pelo que fizeram. E aí eu tô com esse prejuízo até hoje.